Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Hoje eu vou falar a vocês um pouquinho sobre a utilização da borra de café Aqui toda a borra de café nós separamos, secamos no alçol ou no fogão de lenha Pra não bofar Ela é rica em nitrogênio, então ela pega fungo rapidamente Ela faz uma fermentação aeróbica muito rápida também E por ela ser rica em nitrogênio, ela é um bom adubo Tem cafeína também, aqui um margaridão E nós plantamos pra adubação Abacaxi, o pé de mamona Qual que é a melhor maneira de utilizá-la? Como cobertura do solo Então ela não vai fermentar debaixo do solo, não precisa enterrar Olha o nosso café catuaí amarelo com umas folhinhas já meio amarelas Catuaí vermelho com umas folhinhas meio amarelas Vou jogar o nitrogênio em volta dela A medida que a borra de café vai se decompondo, ela vai liberando os nutrientes pra planta Então Isso é muito bom, né? Uma vantagem de adubação orgânica que eu gosto muito é que ela pode ser feita o ano inteiro Não precisa esperar a chuva Igual adubação química Que é solúvel, né? Precisa de chover, senão ela acaba evaporando e se perdendo Eu li alguns artigos falando que a cafeína é um estimulante pras plantas também Mas que a gente passe um cafezinho bem gostoso e bem feito A gente nunca extrai tudo, né? Da cafeína Seguindo um pouquinho pra cada uma E é sempre importante lembrar quem trabalha com agricultura orgânica Nunca apostar todas as fichas em um tipo de resíduo ou de matéria orgânica Tem gente, tem esterco de vaca e acho que o esterco de vaca vai ser a solução O esterco de galinha vai ser a solução Não Pra ter um balanço nutricional legal e ter uma Uma lavoura sadia É sempre bom A diversidade de nutrientes, né? Aqui temos a cama de frango, a colocando borra de café Vamos ver que o solo aqui já está bem mais úmido do que o solo aqui do lado Aqui já a braquiara vai ir pondo semente e vai nascer Solo exposto Esse aqui é o berço de braquiara Solo coberto A braquiara já vai ter dificuldade À medida que o café vai crescendo A banana, a jussara Os coqueiros que nós vamos colocar Os pés de manga, tudo Estão sobreando, né? A mandioca era a folha de mandioca Mando bastãozinha na mandioca pra dar Bastante folha Folha da mandioca rica em proteína Dá pra fazer farinha de folha de mandioca É o biotônico antigo Ou dá pra utilizar pra ração animal também Pessoal, é isso daí Gostou? Dá um like, se inscreve no canal Mais dicas sobre agroecologia, bioconstrução e afins Até a próxima